Galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, no vídeo de hoje trazendo aqui a nova atualização da MIUI 12.5.1 no Poco F3. Ela promete melhorar 20 vezes mais o desempenho deste carinha aqui e realmente ficou sensacional. Eu testei aqui no Free Fire tudo no máximo, ultra alto FPS, alta resolução para vocês, deixou ainda mais sensível o toque desse carinha aqui. Realmente a sensibilidade ficou daquele jeito que a gente gosta. Então galera, já deixa muito like aí, inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo novo. A gente está rumo aos 500 mil inscritos, então já compartilha com seus amigos para a gente chegar logo a essa marca histórica aí no nosso canal. Então vem fazer parte da nossa família Texel Smart. Me segue lá no Instagram que é arroba Texel Smart. Mano, vou mostrar para vocês aqui, configurações MIUI Global 12.5.1, vamos ver aqui. Vocês podem ver que já mudou um pouco aí a logo e procurando aqui atualizações. O que há de novo? Vamos mostrar para vocês aqui. Ele promete ter resposta nos gestos instantâneos agora, fica muito mais rápido. Ele tem 20 vezes mais poder de renderização, beleza? Então você vai ter uma fluidez melhor aí no jogo, certo? Realmente ficou sensacional demais. Ele vai deixar o telefone mais rápido depois dessa atualização. E realmente veio para otimizar a MIUI, para deixar mais leve, mais rápido e mais durável, ok? Então eu já atualizei aqui para vocês, bora jogar. Já deixa o likezão aí e se inscreve no canal, mano. Está muito top o vídeo de hoje. Bora que bora que o vídeo de hoje está insano, rapaziada. Mano, o desempenho do Poco F3 está muito bom. Bom, o desempenho do Poco F3 está muito bom, galera, na moral. Tem um lá em cima, marcando. Dei capa lá nele. Eita, mas o pai tem a sense, mano. O pai rabisca. Caraca, dei só na cara dele, mano. Aí não papo não, menino. Aqui nos 60 fps, ó. 61 fps, mano. 61 fps. Vai variando, mano. Mas, geralmente, fica mais cravado nos 60 fps. Olha aí, ó. 61 fps cravado. Então, realmente, o desempenho está muito bom, rapaz. Vamos, Lucas LN. Tem mais gente para bagaçar aqui, mano. Subindo aqui o ruxante. Tinha um cara aqui. Eu estou sendo cagado no burro, então. E eu no capa. Está chegando, está chegando aí. Hum, relaxa. Pode manter com a seu. Hum, trilhões. Há muito. Hum. Caraca, estava com um lutezinho bom já. Ei, meu pai, rabisca, filho. Maraca, tá bom. 10 horas. Caraca, Regedit Mobile, é? É o Regedit, é? É o Regedit, é? Cara, o meu, eu atualizei para MIUI 12.5. Já vi, já. Capa, deitei. Caraca, mano. Estou falando. O pai está com Regis? E eu nem sei da capa de Scar, mano. Olha o homem que tem, ó. Cusado. Vem, vem, vem. Vai pegar um corte aí. Deitei um aqui. Ai. Para que é melhor? Eu fiz contra ele, ó. Meu cartão e eu tinha que pagar a conta aqui. Já calculou errado, é dado. Epa, é só dá na cara com esse aláquilo, Lucas. Tá no outro lado. E aí, menino, aqui não brinca serviço, não, filho. É, bateu. Cadê? Ô, fela da mãe. Não é mãe, não. Não veio aqui. Puxei, o cara pisa duas motos de verde moto aqui, mano. Que jogado espetacular. Você não cai, não? Eu dei 203 de capa no cara, o cara quase não cai, mano. Ah, mano. Tu viu o cara aqui em cima? Não, é comédia. Se ele vier bem aqui e querer me finalizar, é urso, mano. Pai no controle total, é bom, filho. Jogador de campo inato. Só segurar o dedo. Mas não é, ela é uma cara que sobe lá. Hum, cara, só dou da cara, Lucas. Você é maluco, mano. Tô com medo de ter caralho, bosta. Pai, rabisca, filho. Tô te falando, pô. Caraca, rabisca é aquilo ali também. Só na peito, pulmão. Dei capa, depois dei um peito lá, derrubei um. Foi. Caraca, mano. Só tira o peito, coco. E é isso, mano. Tem muita bala no meu peito. É isso aí, hein? Então, galerinha, o vídeo de hoje foi esse. Poco F3 na MIUI 12.5.1. Ficou sensacional, gostei demais. Joguei muitas partidas aí neste carinha aqui. Descarregou aqui 12%. Realmente, a bateria também ficou melhor. Dei uma otimização maior aí no game. E realmente, a resposta dos toques estão sensacionais. Então, se você quer comprar esse aparelho aí, o link vai estar na descrição do vídeo. Se assistiu até aqui, mano, comentei pouco o F3 para eu saber que você assistiu até aqui. Eu recomendo demais esse aparelho. E o próximo vídeo dele vai ser trazendo aí a DPI máximo desse carinha aqui. Então, já se inscreve aí no canal. A gente vai trazer muito comparativo com ele. Fideliza aí no like, mano. E, mano, tamo junto com os nossos 500 mil inscritos. Bora que bora que o vídeo de hoje foi muito top. Valeu, tropinha. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!